Alguém da CBR, leva aí o CESB Quase lá Você não me quer relatar Seu silêncio, nosso ganho e paixão Só os olhos não vão falar o seu sentimento Se eu estirar de novo, me custa dizer Seu cabelo, eu não mais tenho que viver Todo tempo que passamos, eu perco e tenho que morrer É o meu Deus, é o meu amor É o meu Deus, é o meu amor E não sei o que você viu E quando vai me perder Me colar, me colar, me colar Um beijo que você viu como eu E não sei o que será o meu Deus Nem vou dominar Nem vou dominar Nenhum atirar ou me apagar a sua raizão Não sei o que será o meu Deus, é o meu Deus E a pegada desse jeito, hein? Não sei o que será o meu Deus, é o meu Deus É o meu Deus, é o meu Deus Seu senso e nosso ganho vai chorar Somos hoje, eu vou parar os meus sentimentos Se estiver com o outro que custa a ser Se na verdade nós temos o que entender Todo o tempo que passamos eu perco e treco Pensa a minha É uma vez É uma É uma vez É enganado Mas se um dia você me liga E chorando vai no meu pé Me torna a minha Me torna a minha Mesmo que você me prometeu E pra sempre ser amorosa Me torna a minha Me torna a minha Te know a minha Um amantimê Porque a dor É a sua Τração Poderiel Alô seimó Não é do pequeno, como é Na erit bliss and sobram Nos frais eximos Show de nós Beijo no coração Que você me educate Eu não Wrong A gente tem Eu não pra sempre Eu não pra sempre Eu não pra mesmo Eu não pra mesmo Eu não pra mesmo Eu não pra sempre Eu não pra mesmo Eu não pra sempre Eu não pra sempre Eu não pra sempre Obrigado.